Olá, brilhosas e brilhosas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu trago uma novidade para vocês. Esse produto aqui que eu já usei para vocês, que eu recebi da Magazine 10, ele serve para cobrir estrias, varizes, manchinhas na perna, então é uma meia instantânea. Porém, como ele fala que cobre estrias, aí vieram me perguntar se eu não podia fazer um vídeo mostrando se ele realmente cobre estrias, tá? Eu vou colocar para vocês a foto do antes e depois, para vocês verem o resultado de como esse produto funciona mesmo. Ele não sai na roupa, você respeita as instruções que tem na embalagem de aguardar alguns minutos antes de você vestir a roupa para não correr o risco de manchar, mas ele seca super rápido, não transfere. E para retirar isso, gente, só esfregando com força no chuveiro. Ele adere muito assim à pele, ele gruda, sabe? Então, é ótimo, eu adorei esse produto para passar nas pernas, porque ele realmente cobre vazinhos. E eu mostrei isso para vocês em outro vídeo, que eu vou deixar linkado aqui para vocês, se vocês tiverem curiosidade de ver. Veja a foto do antes e depois, para ver se realmente esse produto funciona. Então, gente, meia calça é instantânea, é da Gold Nylos, você encontra lá na Magazine 10. Então, se você tem esse probleminha também, eu aconselho e recomendo esse produto para vocês. Loja super confiável, vem certinho e a pronta entrega. Então, entra lá no Magazine 10, vou deixar o link aqui para vocês direitinho e aqui embaixo na caixa de informações. E vai estar lá no blog também, tudo para você saber sobre esse produto aqui, tá bom? Um beijo com glitter, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e de seguir as minhas redes sociais que estão aqui em cima. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!